Fala galera ligado no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro que acabou terminando em 0x0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal. Estamos na campanha rumo aos 4 mil inscritos aqui no Tática Didática, siga a gente no Instagram, siga a gente também no Twitter. Beleza pessoal? Além disso, também gostaria de convidar você a ser um taticista, um dos nossos membros aqui do Tática Didática, onde todos os nossos benefícios estão descritos aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos à nossa análise logo depois da vinheta. Roda aí! Bem, vamos aqui começar a nossa análise, vou compartilhar a minha tela. Então, vamos aqui começar a falar de São Paulo e Atlético Mineiro. Bem, inicialmente aqui a chamadinha do jogo. Também vamos falar aqui das escalações. São Paulo veio com aquele famoso 3-5-2. O que me chama a atenção aqui nesse esquema de jogo é que veio muito, o Crespo armou seu time aqui com três zagueiros daquela forma clássica, como nós sabemos. Um destro aqui pela direita, né? Um canhoto aqui pela esquerda. E aqui no meio de campo ele fez o formão na linha de 4, aqui exatamente. De forma a ganhar uma superioridade aqui no meio, exatamente, dando liberdade também às vezes para o Galeano e para o Wellington. Vou falar já do Wellington, tem um caso interessante, né? O Liziero e o Luan, eles fazem bem a marcação e o Rodrigo Nestor no primeiro tempo ele ficou mais marcando, né? Mas ele tinha uma função tática importante para fazer a distribuição de jogo, mas ele fez isso mais no segundo tempo. O time do São Paulo, de uma certa forma, ele fez um papel tático, mais de mobilidade, mas no segundo tempo. Já o time do Atlético Mineiro teve uma função mais, claro, estava se preservando por causa do jogo contra o Palmeiras, mas não abdicou do seu estilo de propor a partida, né? Exatamente com o 4-2-3-1. Aqui os jogadores de lado atuando bastante, especialmente o lado esquerdo com o Guilherme Arana e muitas vezes usando a profundidade, né? Tanto o Arana subindo aqui bastante, né? Como também usando o lado direito com o Guga. O Guga muitas vezes cortava por dentro também, às vezes para tentar uma jogada de linha de... uma jogada por dentro. Atuava quase como um volante, poderia-se dizer assim, em alguns detalhes. E ajudava às vezes na construção da jogada com o Hever e o Wallen. O Wallen, o Hever estava jogando como volante nessa partida, pode ressaltar também. Então, só ressaltando aqui também, Então, aqui está aqui um detalhe. Aqui não é o Reinaldo, tá? Aqui é o Wellington. Só um gafo que eu cometi, né? Peço perdão aí pelo erro, mas, enfim, depois eu só tenho um comentário aqui mostrando que é o Wellington, na verdade. Então, mas aqui é só para ressaltar que o São Paulo, ele estava segurando muito seus laterais. O Galeano e o Reinaldo, eles estavam muito presos, ou o Galeano e o Wellington, perdão. Eles estavam muito presos, né? O Galeano e o Wellington, estavam muito presos para fazer essa marcação. Porque exatamente, formavam muitas vezes uma linha de 5 aqui, exatamente, para solidificar seu sistema de marcação. Exatamente porque o Guilherme Arana subia bastante e o Guga também. O Guga, como eu falei naquele print anterior, ele às vezes cortava por dentro aqui para tentar uma jogada por dentro aqui. Exatamente. Ele fazia uma jogada por dentro, cortava aqui para avançar nos espaços e puxar a marcação, criar um espaço aqui. E quem vinha buscar essa bola aqui pela direita era o Vargas, né? Como vocês estão vendo aqui com a bola. Então, o Atlético tinha muito mais mobilidade e fazia uma proposta de jogo mais ofensiva. Tinha mais a posse de bola do time do Atlético Mineiro, o São Paulo ficava mais focado em não dar espaço para o time do Atlético Mineiro, até porque sabe que o Atlético vive um momento melhor. Então, de fato, o Atlético vive esse momento melhor, é o líder da competição e o São Paulo ficava focado em não dar esse espaço. Um detalhe interessante é que o São Paulo fazia bem essa proposta. Fazia bem essa proposta, marcava bem, né? O Atlético, inclusive, buscou fazer o Júnior Alonso e o Arana. O Alonso chegou a jogar de lateral esquerdo para adiantar o Guilherme Arana. O Arana virou praticamente um extremo, ou ala, ou você pode tomar também praticamente um ponta, porque ele é um lateral bem ofensivo, assim como o Guga também é, como eu falei. E o Alonso estava jogando aqui de lateral esquerdo. Ele também é um zagueiro que tem uma ótima qualidade de passe, mas o São Paulo fez uma boa marcação. Como é que a gente chama essa marcação? Uma marcação por zona. Olha só como é interessante. O Atlético ficava virando essa bola toda hora, de um lado para o outro, e o São Paulo ficava variando seu bloco de marcação exatamente para perseguir essas inversões do Atlético. E não deixava que, tanto variando a altura do bloco, como variando a amplitude do bloco, o Atlético não conseguia penetrar, ganhar essa profundidade. O Atlético não conseguia ganhar profundidade exatamente porque o São Paulo conseguia variar muito bem a altura, a altura do bloco e também a amplitude, exatamente limitando as condições de campo do Atlético. Não dava espaço, nem muito menos opções de passe para o time do Atlético. Limitava muito bem as linhas de passe do time atleticano. Então... No segundo tempo, o primeiro tempo foi de poucas finalizações. Se não for memória, quando eu vi os melhores momentos, só tinha três chances exibidas nos melhores momentos, quando eu vi na transmissão. E todas elas do Atlético. O São Paulo, no primeiro tempo, foi praticamente uma defesa. Exatamente. Mas aqui vocês estão vendo, no segundo tempo, o São Paulo já foi um pouco mais intenso. Cresceu ofensivamente, muito pela participação desses dois jogadores, o Nestor e o Luciano. Jogadores que conseguiram ditar um ritmo interessante, o Luciano saindo da área, atraindo a marcação e o Nestor dando opção. Como eu disse, ele marcou mais no primeiro tempo. Agora ele apareceu para dar opções de passe e também atacar os espaços, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ele está atacando esse espaço aqui que o Luciano está criando. Exatamente. E aqui eu estou mostrando aqui também o Luciano saindo da área e o Nestor já avançando aqui em profundidade aqui para atacar a defesa do Atlético. Então, são jogadores que estavam criando as principais oportunidades. O que faltava para o time do São Paulo, até teve uma pessoa que comentou isso ao longo dos meus tweets, foi a finalização. O time do São Paulo não conseguia finalizar. Não conseguia, não. Não tinha essa tomada de decisão. Não conseguia ter essa tomada de decisão para finalizar. Especialmente, tinha que chamar mais a responsabilidade para furar esse bloqueio, para exigir mais defesas do Everson, que até então não trabalhou muito nessa partida. Se é que trabalhou alguma coisa. Pois é. Mas o Atlético na reta final esteve mais perto da vitória, na minha visão. Tirando aquele chute do Gabriel Sara, que passou bem perto ali, mas no abafo ali, o São Paulo teve uma chance clara, né? Mas o Atlético Mineiro, nos minutos finais, teve até um gol no lado do Hulk, por pouco ali, né? O Arana recebeu o cruzamento. Estava bem pedido, mas se o jogador do São Paulo que toca, o Arana estava legal e o cruzamento para o Hulk foi na medida e o Hulk faria o gol e seria legal. Mas o Atlético ganhou intensidade na partida, exatamente porque os jogadores subiram muito a sua marcação, a altura do bloco que subiu bastante e o time ganhou intensidade. O São Paulo perdeu intensidade e o Atlético aproveitou o momento para subir a altura do seu bloco, exatamente para pressionar mais a sede de bola do São Paulo e forçar erros. O São Paulo errou alguns passes e o Atlético aproveitava para causar alguma transição ofensiva, fazer algumas jogadas, criar algumas jogadas, até porque tem jogadores com qualidade para isso. O Hulk inseriu o Nacho, inseriu o Sasha, inseriu entre outros jogadores, né? Tem o Hulk em campo, que também é muito talentoso. Bons jogadores para fazer esse tipo de jogada e levar o time a campo, né? Mas progredir para o campo de ataque. Mas o placar terminou zerado, infelizmente aí não tivemos gols aí na partida, né? O São Paulo não pôde conseguir a vitória, o Atlético também não conseguiu balançar a rede e o jogo foi melhor no segundo tempo, mas de certa forma esse jogo no primeiro tempo foi bem abaixo. Então, pessoal, essa foi a análise de São Paulo e Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforço aqui para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Estamos aqui na campanha rumo aos 4 mil inscritos aqui no Tática Didática. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.